a vida não é uma fantasia né gente realidade militar é outra mas eu fico preocupado porque essa turma que fica assistindo esse canal de moleque vão entrar pras forças amadas e vão se dar mal lá a realidade é outra lá a realidade é outra eu falo sempre que toda tua ilusão acaba num charco de madrugada eu digo sempre isso toda tua ilusão com a vida militar vai acabar com lamaçal na madrugada num lamaçal da madrugada você se encontra com as suas vontades seus desejos suas taras suas desilusões e suas fantasias eu falo assim num charco de madrugada numa noite gelada principalmente a hora que a lama chegar na virilha aquela lama fina sabe aí você se encontrou você fala agora eu sei o que é ser um militar agora eu sei o que é ser um soldado aí todas as suas ilusões morrem ali todas 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 né toda gente a verdade é essa quando você entra num charco de madrugada principalmente se teu comandante de pelotão for um filho da puta e te der uma mag pra você carregar e o rádio aí as tuas ilusões morrem é tem uma foto em backmute da trincheira cheia de lama e neve aí tuas ilusões sabe gente o moral vai bem é engraçado eu lembro sempre o moral vai bem até a água gelada bater na virilha quando a água gelada bate na virilha meu camarada parece que a realidade entra em você assim sabe a realidade é aquela hora que você pergunta mas o que é que eu tô fazendo aqui Rússia perdendo a guerra pergunta pro Biden o Biden falou que quer negociar se o Biden quer negociar por que que a Rússia tá perdendo a guerra é é o corações e mentes é pesado eu tava na palestra hoje e eu lembrei de uma coisa que eu vou fazer pra vocês vocês podem cobrar que eu vou fazer eu devo fazer um especial um vídeo dessa semana sobre a batalha de Hué na guerra do Vietnã foi interessante porque o Vietnã do Norte ocupou a cidade depois a pessoa saiu dela aí fica aquela história ah por que que saiu mas não era uma situação tática incontornável né exatamente nenhum exército da Europa aguentaria as baixas da Ucrânia eu vou fazer um estúdio que eu vou fazer um estúdio